tudo bom vou fazer para vocês mais um tutorial do tutorial dos quartetos do avon tá da sessão dos quartetos do avon que estou fazendo para vocês dessa vez vai ser esse quarteto aqui ó que é o novo que chegou para a minha semana passada assim ó a frente dele é assim ele é o true color coleção brilhante as cores são creme ouro violeta e roxo e são essas que eu acabei de mostrar para vocês tá bom então vamos lá começar é aqui no cantinho interno eu vou passar esse branquinho que é um beijo um pedro aqui não sei para iluminar tá com esse pincelzinho meu que vocês já conhecem da prada vou usar para fazer os cantinhos internos tá aqui ó já passei gente eu já passei o creme fix tá da abelha rainha da coleção sweet love esse aqui ó por isso ó e um pouquinho aqui embaixo os filhos inferiores tá Ó, a próxima cor que eu usei foi a dourada Essa aqui, ó Essa é o ouro aqui, ó Tá? Vou passar nela Ó Pequenas batidinhas Pra sentar bem o tom Bem no forno cor Tá? Dourando Agora eu vou pegar esse azul A próxima cor vai ser esse azul aqui O azul vai vir aqui ao lado do dourado Sentando também, dando pequenas batidinhas pra sentar bem As sombras, gente As sombras, vocês estão vendo? Essas são desses quartetes que eu tô fazendo pra vocês Essas sombras são maravilhosas São hiper, mega, big, pigmentadas, tá? Eu super indico esses quartetes do Avon Pra vocês E agora o côncavo eu vou fazer o finalzinho Que tá com a cor externa E o côncavo com esse roxo aqui Esse roxinho Que é o roxo mesmo Tá escrito aqui na paleta, tá? Vou fazer com esse pincelzinho de côncavo Pro lado do bazar, a flor de menina Ó, eu tô lá sentando a flor Depois eu venho Sinto bem a cor Depois eu venho com o pincel Passando por cima do Do côncavo, tá? Agora eu vou esfumar Não, agora eu vou iluminar logo embaixo da sobrancelha, ó Com esse mesmo branquinho que eu iluminei o cabelo interno Tá? Pra eu poder esfumar Gente, todas essas sombras tem um fundo dourado Uma cintilância dourada São maravilhosas Não sei se daí sei no vídeo Vai dar pra vocês observarem Mas aqui no espelho Eu tô vendo aqui maravilhosamente Lindos essas sombras São bem pigmentados Hiper, médio, pigmentados, tá? Então aí, ó Iluminei Tá? Agora eu vou vir aqui embaixo logo pra depois eu esfumar Eu vou vir com esse roxo Passando aqui com esse lápisinho do côncavo Com esse pincelzinho lápis do côncavo Passando aqui embaixo, ó Que vai ser os cílios inferiores Até encontrar com esse branquinho aqui do cantinho Que eu iluminei, tá? Passar sombra aqui com o excesso Toda vez eu tenho que entrar o olho Deixa eu não entrar sombra Ó É esse olho que eu deixei pra terminar também junto com vocês, tá? Vou passar o delineador e o rímel Agora eu vou esfumar esse aqui Esfumar bem esse côncavo Movimentos circulares pra dentro E, ó Aqui, ó Igualando as cores e os tons Não chegando a encostar na sobrancelha, tá? Ó Vou passar mais um pouquinho do roxo Só que assim no tomador Vou passar um pouco o pão aqui O roxo Tá? Um pouquinho mais do azul Tá? Agora eu vou esfumar isso Aí, dois, um ladinho Agora com vocês eu vou passar o lápis preto Nesse olho aqui que eu não passei Pra vocês virem Na linha d'água Por dentro O outro Qual o lápis preto que vocês tiverem, tá, gente? Seu gosto, sua preferência É... Vou passar O delineador Preto mesmo Vou passar aquele que eu mostrei pra vocês Que é um preto cintilante É o color trend do Avon Ele quebrou o capo E eu passo assim mesmo com os dedos Pra não esprezar Porque ele tá praticamente pelo meio ainda Eu começo aqui pelo meio da pálpebra Sozinho, meio que deitado, tá? Tá, tá aí No último lugar Tá? Vou passar a pálpebra Agora eu vou vir com a minha máscara De cílios Que vocês já conhecem Pessoal do avô Passar aqui no cílio Cílios inferiores, tá? Cílios inferiores E agora eu vou passar aqui Onde de cata eu terminei agora com vocês Onde de cílios inferiores Tá aí Como vocês viram Eu não usei o cuvex Gente, se eu não botar o cuvex na minha frente Eu não uso, tá? Porque eu esqueço realmente Tá aí o look é esse O batom que eu usei foi esse aqui É da color trend do Avon também É com sabor É o chocolate da color trend Ele é esse aqui, ó Tá? Passei ele Ele é maravilhoso É um gostinho de chocolate É meio adocicado Bom, o quarteto que eu terminei pra vocês agora A sessão dos quartetos do Avon Foi esse quarteto aqui Tá? Maravilhosésimo Tá aqui, ó Avon É o quarteto do Color Coleção Brilhance Creme, ouro, violeta e roxo Tá aí Espero que vocês tenham gostado desse tutorial Terminei a série dos quartetos do Avon Agora, vou começar pra vocês uns tutoriais agora das paletas que chegou pra mim da Mesebelly Makes, tá? Da K&L Espero que vocês tenham gostado dos meus tutoriais Obrigada a vocês por me assistirem Amo muito vocês É... Cliquem no joinha pra mim Avaliem os meus vídeos Comentários Deixem o comentário que vocês quiserem Um abraço pra vocês Um abraço Tudo de bom Hoje são 23 de dezembro Logo tá chegando o Natal Eu vou estar preparando um tutorial pra vocês de Natal e um dia no novo, tá? O look é esse Espero que vocês tenham gostado Um beijo Tchau, tchau Até a próxima Tchau 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 Amém.